Ok. Todo mundo me ouve bem? De vontade. Bom dia, então. Obrigado pelo convite, Lelê. Eu acho que a minha apresentação, a apresentação que você fez já é suficiente, né? Eu tenho essa experiência aí de 16 anos com consultoria ambiental. Só um minutinho que na correria que eu esqueci de desligar o telefone. E se eu não desligar, ele vai ficar tocando direto. Então, como Lelê falou, eu trabalho com consultoria já há bastante tempo. E a minha apresentação, então, ela é voltada um pouco para essa atuação dentro da consultoria. Mas, obviamente, dentro desse espectro aí de ecologia e conservação do campo rupestre. Que foi a temática que eu trabalhei durante todo o meu doutorado e mestrado também, né? Então, eu separei aqui alguns slides para a gente começar a conversar sobre isso. E vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Lelê, a opção de compartilhamento de tela está indisponível para mim. Eu não sei nem como é que você faz isso, Deise. Deixa eu ver aqui. É, está falando que você que desabilitou. Deixa eu colocar aqui. Deise deu agora, Deise. Não, continua dizendo que foi desabilitado para os participantes o compartilhamento de tela. Então, acho que eu tenho que colocar você como host, né? Isso. E aí, agora você já consegue. Ah, agora sim. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só desabilitar as legendas. Aí. Está aparecendo aí para todo mundo? Então, tá. Olha só. O Lelê me pediu para falar, então, sobre ecologia e conservação do campo rupestre, mais voltado à questão dos desafios e oportunidades dentro da consultoria ambiental, né? Só que para a gente começar a falar sobre essa questão de oportunidades e desses desafios, desses problemas que a gente tem, né? E aí, não só com relação à conservação do campo rupestre, mas a conservação da biodiversidade como um todo, eu gostaria de começar contando uma historinha bem simplesinha. Desculpem o slide, mas é porque eu não consegui colocar ele de uma outra forma, que fosse mais agradável aos olhos. Mas a historinha é basicamente essa aí, ó. Era uma vez, em um reino não tão distante, um rei que pensava que a terra era plana e que as florestas seriam mais úteis se pudessem ser exploradas economicamente. Esse rei, então, determinou que todas as matas fossem derrubadas e transformadas em pastagens para a criação de gado, pois isso traria riqueza ao seu povo. Foram, então, criadas as APPs, áreas de pastagens públicas, que poderiam ser utilizadas igualmente por qualquer pessoa do reino. Todas as famílias da região, então, começaram a utilizar as APPs para engordar seus animais, que produziam carne e leite para sua subsistência. Mas, em meio àquelas famílias, também havia algumas pessoas que acreditavam que poderiam lucrar mais se criassem um maior número de animais e vendessem o excedente da produção para o reino vizinho. E elas assim fizeram. Cada animal novo que era colocado para pastar gerava um resultado positivo para o seu criador na forma de aumento do seu lucro. Mas cada animal a mais gerava também um impacto negativo sobre a pastagem, que devido à superexploração se deteriorou. O pasto acabou, o solo erodiu e as chuvas já não vinham mais. Os criadores que lucraram mais mudaram para outros reinos, pagando seus impostos para outros reis. e passaram a explorar outras áreas. Já as famílias tradicionais não tinham outro recurso e acabaram morrendo de fome. Essa historinha, que na verdade é uma paródia da tragédia dos comuns, que é um artigo do Harding, da década de 60, muito famoso, inclusive, tanto nos textos de ecologia, de biologia da conservação, quanto em textos sobre economia, ele retrata justamente o que a gente vive hoje em dia, que é essa questão da utilização dos recursos naturais, onde o lucro é individualizado e o prejuízo é dividido pela coletividade. Então, basicamente, a tragédia dos comuns é essa paródia que eu fiz, representa mais ou menos aquilo que foi relatado no artigo do Harding. Ele só usa outros termos e outros exemplos. Ele usa ovelhas ao invés de gado. E ele expressa justamente esse problema da biologia da conservação, que é justamente a individualização do lucro e a divisão do prejuízo pela coletividade, onde, em geral, quem acaba arcando com o maior prejuízo é quem teve menos lucro. No entanto, essa visão, apesar desse ser um artigo clássico e essa visão ser bastante compartilhada pelos ecólogos e pelos profissionais que atuam na área ambiental, ela não é exatamente a única visão disponível sobre esse assunto. E há também alguns pesquisadores que fizeram algumas publicações questionando essa visão do Harding e colocando outra concepção, outra visão sobre o problema, onde eles apresentam que o próprio mercado, e aí a gente tem também uma ligação dessa questão com a própria teoria do livre mercado, mas que a própria sociedade, ela seria capaz de controlar algumas dessas, desses prejuízos. a sociedade teria um papel de comando e controle do uso dos recursos naturais. Essa é uma visão compartilhada por uma pesquisadora e eu gostaria de sugerir para vocês, para quem tiver interesse nessa área, a leitura de um livro, deixa eu ver se vai aparecer aqui, o livro chama Sociedade com Custo Marginal Zero, essa é uma discussão bastante interessante sobre como o capitalismo, na verdade um novo capitalismo que está surgindo aí, e como essa visão de mercado, de utilização dos recursos ambientais, ela se relaciona diretamente com a nossa estruturação de sociedade. E esse livro, assim, ele é bastante... nos dá muita esperança, né? A gente lê muita coisa ruim na ecologia, né? A gente lê aqueles... os relatórios, as previsões, as catástrofes que estão previstas aí para acontecer com aumento de um grau, dois graus, três graus, né? No planeta Terra. E a gente fica sem saber, assim, para onde correr, o que fazer, nossa, está tudo perdido. E aí o que eu queria trazer para vocês é uma visão, assim, um pouco mais positiva de que a mudança é possível, né? E de que há pessoas pensando, pesquisando, estruturando novas formas de negócio, novas formas de sociedade, que talvez não sejam o ideal, provavelmente não são, né? Mas é o que é possível fazer e talvez é melhor do que o que a gente tem estruturado até agora. Então, esse livro aqui é uma sugestão que eu deixo para quem quiser se aprofundar no assunto, tá? Sociedade com custo marginal zero, a internet das coisas, os bens comuns colaborativos... ...capitalismo. Ele tem um capítulo que chama, justamente, comédia, a comédia dos comuns, que é como a pesquisadora, que eu esqueci o nome, é Rose, né? O sobrenome, eu esqueci o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Rose, onde ela apresenta essa visão de que a sociedade pode atuar de uma forma a conter os prejuízos ambientais por próprios instrumentos de comando e controle, que é o que a gente vai falar a partir dos próximos slides, quando a gente fala sobre política ambiental, que, na verdade, a política ambiental nada mais é do que instrumentos para conter a degradação ambiental, né? E aí vocês vão me perguntar, poxa, mas a palestra, né, a aula chama Desafios e Oportunidades na Consultoria Ambiental, por que a gente está falando sobre isso? A gente está falando sobre isso porque entender de política ambiental é essencial para quem quer trabalhar na consultoria, né? Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Eu conheço muitos consultores ambientais, ou muita gente que se diz consultor ambiental, e que, na verdade, e que não tem essa consciência da importância de se entender mais a fundo o papel de atuação. Então, como instrumento regulamentar, o mais conhecido deles é o licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental, ele é uma exigência legal, então, todos os empreendimentos que são efetiva ou potencialmente poluidores, eles precisam passar por um processo de licenciamento, ou seja, um processo que vai autorizar a sua implantação, a sua operação, né? Como exemplo de instrumentos econômicos, a gente tem a política do poluidor pagador, que o que é essa política, né? Paga-se pela utilização de um recurso natural, né? E esse valor, né? Ele é destinado para ações de conservação. Como exemplo, a gente tem, no Brasil, a gente tem a lei do SNUC, que é de 2000, né? Que instituiu a compensação ambiental e ela determina que todo o empreendimento que foi regularizado por meio do licenciamento ambiental, instruído por aí a rima, que ele deva se... Ele deva pagar, né? É um instrumento... É uma compensação pecuniária, né? Ou seja, é uma compensação que é feita de forma financeira, né? Paga-se um determinado valor e esse valor, ele é destinado, né? O empreendedor paga para o órgão ambiental licenciador e esse órgão ambiental destina esse recurso para a conservação de... Unidade de conservação. Na verdade, esse recurso, ele é destinado para o gerenciamento, a implantação, a manutenção de unidade de conservação, de proteção integral instituídas pelo SNUC, né? Então, esse é um instrumento econômico dentro da política ambiental que nós temos instituída hoje no país. E nós temos também os instrumentos voluntários. Os instrumentos voluntários são justamente aqueles que a Rose, no seu artigo da Comédia dos Comuns, ela fala que são instrumentos que seriam capazes, então, de nos tirar daquele limbo que o Harding coloca na tragédia dos comuns de que todo prejuízo vai ser destinado aí à coletividade. Ela nos diz que os instrumentos voluntários funcionam muito bem justamente para reverter esses processos ou para que esses processos não aconteçam. Então, a gente tem, por exemplo, as auditorias, a própria exigência de uma certificação ISO é um instrumento voluntário, né? Porque é o próprio mercado que exige aquilo, né? Não existe, é diferente do licenciamento, por exemplo, uma certificação em ISO 14.000, por exemplo, é diferente do licenciamento ambiental porque o licenciamento ambiental, ele é obrigatório. A empresa precisa do licenciamento ambiental para conseguir operar, para conseguir ser implantada. A certificação ISO não, né? A certificação ISO é voluntária. A empresa que tem uma atuação voltada para esse aspecto da sustentabilidade, ela vai buscar essa certificação para vender no mercado internacional ou seja lá qual for o alinhamento que ela tem desses objetivos aí, mas ela é voluntária, né? E o ESG, que é o que tem dominado a pauta da sustentabilidade hoje em dia, né? Atualmente. Recentemente, inclusive, semana passada, aconteceu um grande evento digital, né? Mas com grandes palestrantes internacionais, grandes nomes da sustentabilidade. E esse evento foi feito por uma empresa que atua no mercado financeiro, né? Então, assim, as grandes empresas que atuam na Bolsa de Valores, todas elas estão muito voltadas para essa questão da sustentabilidade, da definição do ESG, né? Para quem não sabe o ESG, o E é de Environment, então o E é de Meio Ambiente, o S de Social e o G de Governança, né? Então, o ESG, uma empresa que define aí os seus objetivos dentro da sustentabilidade, ela precisa desenvolver ações aí dentro desses três aspectos, né? que se referem à questão ambiental, à questão social e à governança, né? Ou seja, como que essa empresa gerencia os seus processos, de que forma que ela se volta, né? Para o gerenciamento disso tudo internamente. É importante a gente destacar que a questão, principalmente a questão social vem sido muito discutida, principalmente após os eventos aí ocorridos, né? Em Brumadinho, em Mariana e a conversa que rola dentro da consultoria ambiental é de que nós estamos caminhando também para a criação de uma espécie de licenciamento social, né? No qual a questão da população afetada por um determinado empreendimento, ela deve ser muito mais bem avaliada antes de uma licença ser concedida, né? Então, essa seria basicamente um panorama do que nós temos hoje de política ambiental instituída no país. E o que que isso tem a ver com o campo rupestre? Tem a ver que o campo rupestre é altamente impactado pelo turismo, por atividades agrícolas, por queimadas, mas principalmente pela atividade minerária. Então, nessa figura da direita, esse coloridinho, aqui a gente tem os títulos minerários, essa imagem, ela pega a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, e ela reflete aí os títulos minerários que estão, que foram concedidos pela Agência Nacional de Mineração, antigamente chamada de DNPM, para a utilização de recursos minerais em áreas de campo rupestre ou próximas a ele, né? Então, a gente tem aí a atividade minerária como um grande fator de risco para a manutenção da biodiversidade no campo rupestre, né? E de que forma, então, a gente pode criar diretrizes que sejam efetivas para a conservação do campo rupestre? Bom, dentro desses três pilares da política ambiental, desses três tipos de instrumentos, a gente veio discutindo, e aí já é um resultado de parte da minha tese de doutorado, né? Que foi orientada justamente pelo professor Fernando Silveira, que reflete a possibilidade de algumas ações dentro desses três, dessas três categorias de instrumentos da nossa política ambiental. Então, como instrumento regulamentar, a gente vislumbra a possibilidade de criação de uma legislação específica para o campo rupestre, assim como existe uma legislação específica para a conservação da mata atlântica, a gente entende que o campo rupestre, por ser um ecossistema tão específico, né? E tão único no mundo com tanta biodiversidade, com tanto com alto número de espécies raras, de espécies ameaçadas, há uma possibilidade de se criar uma legislação específica para ele, né? Como instrumento econômico, a gente entende que é possível criar uma compensação ambiental para as áreas de campo rupestre que são impactadas, seja por atividades minerárias ou outros tipos de atividades econômicas, assim como existe a compensação ambiental por intervenção em área de preservação permanente ou a compensação ambiental por intervenção em áreas de mata atlântica, né? A legislação atual, ela diz que se você quiser, né? Se você for impactar uma área dentro do bioma mata atlântica, que seja uma vegetação secundária, em estágio médio, por exemplo, você deve destinar para compensação uma área duas vezes maior do que aquela área que você vai impactar. Então, esse é um instrumento que já existe dentro da política ambiental atual, mas apenas para a mata atlântica, né? Então, a gente identifica a necessidade de criar um mecanismo de compensação também para as áreas de campo rupestre, uma vez que nós demonstramos num artigo que, inclusive, fez parte da tese também, que a tentativa de se utilizar a legislação da mata atlântica para compensar áreas de campo rupestre não teve sucesso, né? Então, essa seria uma das possibilidades e também a necessidade de incluir o campo rupestre na pauta da sustentabilidade, assim como a questão social vem sendo amplamente discutida dentro do licenciamento, principalmente para atividade minerária, né? Por conta das questões dos acidentes, né? Dos acidentes não, mas dos crimes ambientais que aconteceram aí em Brumadinho e Mariana pela Vale e pela Samarco, a gente entende que o campo rupestre também tem que ser colocado em evidência porque vocês devem ter acompanhado as, acredito que devem ter outras aulas no curso que são específicas sobre isso, né? Que demonstram como esse ambiente é o único, raro e precisa ser preservado, né? Bom, e aí a gente põe tudo na balança, né? Desafios e oportunidades. O que que nós temos? Bom, como desafio, nosso principal desafio é a pressão exploratória que existe hoje, né? Isso falando especificamente de campo rupestre, existe uma pressão exploratória principalmente pela atividade minerária muito grande, né? E ela ganha o peso da política atual, né? Que beneficia a abertura das porteiras e a passagem da boiada, né? Então, a política de meio ambiente executada pelo governo atual não nos auxilia em nada nesse, né? Muito pelo contrário, ela representa aí um grande desafio, né? De como trabalhar, como buscar, trabalhar na conservação de um ambiente tão raro diante, né? Dessa, desse movimento que desacredita a ciência, né? Mas a gente tem uma balança que pende bastante para o lado das oportunidades e é aí que a atuação na consultoria ambiental fica bastante interessante, né? Primeiro, pela pressão internacional, então, essa discussão aí do ESG, ela representa uma pressão, além de ser uma pressão internacional, ela é uma pressão do mercado, então, é o mercado financeiro que está pressionando para a sustentabilidade. São os grandes investidores que estão pressionando para a sustentabilidade e destinando recursos apenas para empresas que tenham seus objetivos alinhados aí com o ESG, né? Então, meio ambiente, social e tenha a governança justa. Então, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma empresa que, além de se preocupar com as questões ambientais e sociais, ela também se preocupa com pautas como respeito, diversidade, representatividade, né? Então, igualdade entre gêneros. Então, tudo isso está dentro dessa malinha do ESG, né? Então, dessa alçada e isso tudo contribui para que surjam cada vez mais oportunidades para a conservação e também para a atuação do biólogo, né? Atualmente, eu estou lendo o último livro do Bill Gates, que chama-se como, não tenho certeza do título, mas é algo como evitar um desastre climático e ele traz, assim, uma visão extremamente animadora do que a gente pode fazer, né? Das tecnologias, das oportunidades, daquilo que é possível fazer dentro, né? Dentro da consultoria ambiental, dentro do mercado financeiro, dentro para a criação de startups, né? Então, assim, dentro do espectro do empreendedorismo de uma forma geral, como que a gente pode atuar, então, de forma muito diferente daquilo que a gente costuma ver só dentro da universidade. É claro que a gente vive um tempo em que a ciência vem sendo desacreditada, que você não tem mais bolsas disponíveis, né? Para a pós-graduação, é algo extremamente difícil, né? É um desafio muito grande continuar estudando com essa política que vem sendo implementada, mas, por outro lado, também há grandes oportunidades vindo aí pela frente, o que a gente precisa fazer é, ao meu ver, estudar e se dedicar e comunicar de forma mais acessível a todos, né? Para que essa, para que esse movimento aconteça. Então, coloquei ali dentro de oportunidades a questão da comunicação social, a gente tem hoje uma situação muito diferente do que a gente tinha há 10, 15 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei na consultoria ambiental, por exemplo, que é essa possibilidade de fazer o que a gente está fazendo agora, né? De estar cada um na sua casa e a gente está se comunicando, a gente está conversando, as redes sociais, a internet, a acessibilidade à informação, tudo isso nos dá grandes oportunidades para fazer coisas diferentes e colaborar com diferentes stakeholders, ou seja, as diferentes partes interessadas, seja o empreendedor, seja o investidor, seja o órgão ambiental, o pesquisador, né? O cientista que está lá dentro da universidade fazendo a pesquisa de que forma colaborar com ele para que aquele resultado não fique somente dentro de um artigo científico, mas como que ele pode sair daquele artigo e vir colaborar com a elaboração de um projeto de lei, com a elaboração de um programa de conservação, como que aquela informação que foi gerada ali, que está tão restrita àquele núcleo de cientistas, como que ela pode sair dali e vir para agregar os projetos que estão sendo desenvolvidos por diferentes atores dentro da sociedade. Então, eu vejo isso com bastante esperança de que vá mudar. Como essa apresentação é para uma disciplina, então, eu me senti na obrigação de indicar algumas leituras e a primeira delas é essa que é esse livro Sociedade com custo marginal zero. E o segundo, para quem não entende nada de política ambiental e quer começar, eu acho que esse é um bom livro, chama-se Fundamentos de Política e Gestão Ambiental, Caminhos para a Sustentabilidade. Ele é de um casal, Maria Augusta Bertstein e Marcel Bertstein. Fundamentos de Política e Gestão Ambiental, Caminhos para a Sustentabilidade. É um ótimo começo para quem quer entender um pouco sobre essa estruturação mesmo de política ambiental que a gente tem no Brasil e no mundo, entender os conceitos de governança, isso tudo está muito bem descrito nesse livro. E aí, o que a gente tem feito com relação ao campo rupestre? Um dos artigos que nós publicamos ainda dentro do meu doutorado foi esse artigo que inclusive tem uma versão em português que está publicada lá no Researchergate e também dentro da PECOM, dentro da própria revista, no material suplementar a gente colocou uma versão em português justamente para facilitar o compartilhamento de informações e pode parecer que não, a gente que está dentro da universidade está muito habituado com a questão da língua, está muito habituado a ler e escrever em inglês, mas quem está no mercado não está não. Então, muitas vezes aquele profissional que precisa ler sobre isso que está lá no órgão ambiental, ele não tem essa facilidade que a gente tem de ler em inglês e às vezes ele até consegue, mas ele não tem tempo para ficar despendendo energia naquela leitura mais complexa. Então, as comunicações em português, isso já está demonstrado em outros artigos científicos, as comunicações na língua de origem, na língua local, elas são um principal fator positivo para a implantação de políticas ambientais, ao passo que publicações em línguas estrangeiras geram uma entrave e eu particularmente tenho observado isso ao longo dos últimos anos em que eu tenho publicações em português e inglês e eu observo que eu tenho um artigo que eu orientei de uma ex-aluna de um curso de pós-graduação em ciências ambientais em que a gente fala sobre um estudo muito simples sobre a questão do estoque de carbono nas áreas de cerrado e esse é um dos artigos mais citados no meu currículo porque está em português. Então, quase toda semana eu recebo um aviso de que a publicação foi citada, foi citada e muita gente usando e está publicado numa revista que nem indexada era, é a revista da faculdade onde o curso de pós-graduação aconteceu, só que está na internet e está em português e as pessoas usam, 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 citam e mandam e-mail e perguntam, né, então, assim, realmente a gente precisa sair da bolha, a gente precisa sair da bolha da academia e entender que se a gente quer fazer a diferença, se a gente quer atuar na consultoria ambiental e na conservação, a gente precisa falar a nossa língua, a gente precisa falar a língua das pessoas que estão envolvidas com a conservação, então essa é uma bandeira que eu levanto muito, né, que é a de sempre publicar uma versão em português, né, uma das recomendações, aí nesse artigo a gente coloca, eu devia inclusive ter colocado o artigo em português aqui, mas infelizmente eu peguei um slide que estava pronto, que foi da apresentação da tese, desculpem a falha, mas ele, nesse artigo a gente já traz algumas recomendações para a conservação do campo rupestre que é, por exemplo, não aplicar a lei da Mata Atlântica nas áreas de campo rupestre como estava sendo feito, que a compensação tem que ser feita levando em consideração a similaridade florística das áreas, né, que a gente precisa discutir, criar uma legislação de campo rupestre e que os estudos em campo rupestre eles precisam ter um detalhamento de levantamento florístico mais complexo, né, os processos de licenciamento precisam ser instruídos com estudos mais aprofundados do que haviam, do que alguns que haviam, que vinham sendo feitos, né, anteriormente. Então esse aí é um exemplo, né, de como a gente pode atuar dentro da consultoria ambiental para a conservação do campo rupestre se relacionando aí com diferentes atores. E para encerrar, eu gostaria de citar um trecho do livro Primavera Silenciosa da Raquel Carson, né, que eu acho que todo biólogo precisa ler, né, um ícone, né, um marco histórico tanto do movimento ambientalista quanto da ecologia que diz que grande parte do conhecimento necessário está agora disponível, mas nós ainda não usamos. Treinamos ecologistas em nossas universidades e até mesmo os empregamos em nossos órgãos governamentais, mas raramente seguimos seus conselhos, né, então eu acho que essa reflexão é muito importante, principalmente nesse momento que nós vivemos. E é isso. Quer voltar, Lelê? Voltei aqui. Obrigado, David. Deixa eu tirar a tela. É isso. Nossa, vocês percebam, né, gente, que é uma palestra bem diferente das outras que a gente teve nesse quino, então, eu agradeço de novo a Deise por ter se planejado o tempo dela, a gente sabe que é um bem mais precioso de todos, então agradeço a Deise e vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida e aí eu vou parar de gravar agora. e aí Tchau.